Bom dia, gente! 10 horas e 55 minutos. Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. E agora, além da capital, mais 22 municípios do nosso interior recebem o sinal da TV em tempo, palmas para todos esses municípios. E além de assistir e acompanhar toda a programação local, também vai acompanhar toda a programação do SBT. Olha só que show! Muito show, né? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente tem Parintins com toda a programação local aqui da cidade também. Presta atenção aqui da capital, além, claro, da programação de Parintins, viu? Nós temos, diz aí, diretor, Tapauá, Canutama, tem um monte, viu? Itapiranga, Tabatinga. O que mais que tem, diretor? Tem uma relação, só 22 municípios, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Anori! Oi, Barcelos! Tudo bem aí, Barcelos? Beruri! Olá, Beruri! Você tá aí acompanhando a gente, né? O pessoal de Beruri. Que mais? Canutama, Careiro Castanho, Codajás, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manicoré, Novo Airão, Tapauá, Urucará, São Sebastião do Atumã, Tefé, Parintins, Presidente Figueiredo, Urucurituba e Altazes. 22 municípios pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Um grande beijo pra todos vocês. Carlinhos, meu amor, venha cá, me dê aqui um abraço, venha, venha cá, venha. Você é o cara. Esse é o cara. Esse cabecidinho. Tá aqui a relação todinha. Rapaz, olha, isso aqui é a relação original. Relação... Relação original que Bruno estava fazendo, né? E aí você que tá aí do outro lado... Vem comigo, Carlinhos, pra eu guardar aqui. Calma que eu vou botar aqui, pode? Ah, tá, desculpa. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade também pode mandar sua foto, seu vídeo, fazer aquela selfie pelo nosso WhatsApp, o 99153-7959. Hoje a gente tem agora premiado, viu? Olha aqui o que a gente tem hoje. Meu Jesus, agora premiado. Você não sabe o que acontece aqui. Reverso 92, o nosso jeito reverso de ser. Você vai levar pra casa o Vale Compras no valor de R$100, e você vai ligar pro 3307-3950. Cris Loureiro, você está me escutando aí, né, Cris Loureiro? Ok! Ok! Então ele fala comigo! Toda vez ele abençoa todas as câmeras. Aí um dia eu reclamei com ele, agora ele é obrigado a me abençoar também de começar o programa. Solta pra mim aí o VT da Reverso 92. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. E feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José e Shopping Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Tá aqui, olha. Não importa qual a zona da cidade que você tá ligando, se é zona leste, zona sul, zona centro-oeste, não me interessa. Não vou dizer isso, Cris Loureiro. Não dá. Qualquer pessoa de qualquer canto da cidade pode levar pra casa o nosso vale de 100 reais da Reverso 92. Fica ligado você que tem do outro lado acompanhando esse programa da Comunidade Show de Bola e ligando pra gente, 3307-3950. Lembrando que você só pode ligar, 3307-3950, o 51 e o 52 é só pra denúncia. Então não liga pra esses números não pra participar da Reverso 92. Pode ligar pra fazer denúncia à vontade. Agora pra Reverso 92 é só o 3950. Prestou atenção? Agora dá uma olhada aí de novo no que você pode encontrar lá na Reverso. Solta pra mim aí. Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92 O iShop São José e Shopping Grande Circular. Reverso 92 O seu jeito reverso de ser. Viu aí, hein? Não dorme no ponto não. Olha só, gente, são 10 horas e 59 minutos. A gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Adjuto Afonso, que vai conversar conosco sobre a 21ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que acontece de 7 a 9 de junho em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí ele vai conversar conosco sobre como é que vai ficar as discussões que hoje em dia é o que está tirando o sono do brasileiro, né? Todos nós estamos discutindo essas reformas todas que estão acontecendo. Vamos falar sobre comércio e economia também no nosso interior, principalmente Tabatinga. E a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado a importância que é essa conferência. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do Teber em Tempo. É um prazer estar aqui pra falar justamente da nossa conferência que vai acontecer em junho no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu. E o senhor fala agora pra capital e pra mais 22 municípios, viu? Que bom, que bom. Então, isso é muito bom. Todo mundo vai ficar sabendo o que está acontecendo aí. O deputado estadual Adjuto Afonso é o segundo amazonense a presidir a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E ele vai contar pra gente como é importante o senhor chamar a atenção e principalmente presidir essa discussão que leva todos os deputados estaduais de todos os estados da federação a discutir os problemas nacionais, os problemas do nosso Brasil. É, na Idade Márcia, eu vou explicar o que é a Unali. A Unali é uma união, que você já disse, do Legislativo e Legisladores Estaduais, que congrega 1.059 deputados estaduais de todos os parlamentos brasileiros. Todas as assembleias brasileiras fazem parte da Unali. E nós discutimos, no âmbito da Unali, assuntos mais importantes do país, para o país e também para os estados. Então, eu estou presidindo a Unali e vamos, então, fazer a 21ª conferência. A Unali tem 21 anos e a cada ano faz uma conferência num lugar da região, qualquer lugar do país, num estado, e esse ano vai ser em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E lá vamos discutir as reformas que o Brasil está precisando, as reformas que o Brasil está... A gente escolhe sempre um tema, um tema nacional, e aquilo que a Unali pode contribuir, que os deputados possam contribuir. E vamos lá discutir reforma política, vamos discutir reforma previdenciária, vamos discutir reforma trabalhista, lá nisso aí. Ao término dessa conferência, geralmente, se sai uma carta daquele lugar, lá onde se fez a conferência, e a gente encaminha, por exemplo, com as nossas sugestões. Vamos ter grandes debatedores lá, que vão participar do debate. Então, aqui, nós vamos trazer, por exemplo, vamos levar pessoas que... o relator da reforma política, para ele falar da reforma política. Vamos levar o relator lá da reforma trabalhista. Então, as pessoas, eles vão dizer como é que está e como nós podemos contribuir para o país. Então, são assuntos importantes. Assuntos essenciais. Desde o início do ano, a gente vem acompanhando todos esses debates que vêm acontecendo no Congresso Nacional. E aí, quando a gente fala o Congresso, eu estou me referindo tanto ao Senado Federal, quanto à Assembleia Legislativa Federal, né, que fica lá com a sede em Brasília. E a gente vê essas discussões todas com relação às reformas previdenciária e trabalhista. E esses dois temas, que agora, devido a mais essa crise política que o Brasil está enfrentando, estão suspensos. Eram discussões que estavam bastante adiantadas. O deputado Michel Temer estava contando com a base aliada, chegou a fazer várias reuniões, inclusive ameaçadoras, para poder tentar aprovar essas reformas. Como é que vocês, deputados estaduais, irão se comportar diante disso? E qual será a principal discussão nessa reunião com relação a essas duas reformas que agora estão suspensas? Pois é, nós vamos debater essa reforma, vamos ver que pontos a gente pode contribuir nessa reforma, até porque elas não foram aprovadas ainda em plenário. Então, nós temos ainda como dar as nossas sugestões, como já demos. A Unali, ela tem no seu âmbito várias secretarias. Porque temos secretaria dentro da Unali, que cuida da reforma tal, que cuida da reforma da saúde, que mexe com a educação. Então, essas contribuições nós vamos, ao longo do ano, a gente vai fornecendo ao Congresso Nacional. E ele não será diferente agora nesta conferência, na 21ª conferência. Nós vamos, então, de acordo com o debate, terminou ali o nosso debate, faremos essa carta. aquilo que a gente possa contribuir. Ora, vamos ver, o Brasil precisa dessa reforma. Vamos ver de que forma nós, deputados, vamos contribuir, não é? Com pedindo celeridade, ou aqueles pontos que nós entendemos no debate, lá nas conferências, de que pode ser mudado, nós vamos sim dar nossa contribuição. Eu acho que o importante é que o Brasil precisa dessa reforma. Reforma política, por exemplo, Márcio. Isso que eu ia perguntar do senhor agora. Na sua opinião, o senhor não acha muito mais sensato discutir uma reforma política, conversar sobre a máquina administrativa, criar parâmetros e formas de evitar? A gente viu aí o que mais o Brasil está sofrendo com relação a essa corrupção toda, todos esses desdobramentos da Lava Jato. E o senhor não acha que, nesse momento, o que o Congresso tinha que discutir, o que todos os políticos tinham que discutir, era formas de evitar que a nossa máquina administrativa, e eu estou me referindo à máquina em todas as esferas, federal, estadual, municipal, em qualquer esfera, que essa máquina não seja atingida com tanta corrupção e com tantas benesses a particulares? Não tenho dúvida disso. Você está coberta de razão, como a maioria da população defende isso, uma reforma política. Eu acho que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Na hora que vocês têm um sistema político claro, aí você já começa a pensar em outras reformas. Por exemplo, você não sabe, nunca se fez uma reforma grande, uma grande reforma política. Você faz remendos. O ano passado nós estamos discutindo hoje aqui um mandato, vai ter uma eleição direta, que a gente entendia que era indireta. Mas o Superior Tribunal Eleitoral entendeu que uma lei que foi aprovada em 2015 já está em vigência. Então não existe essa clareza, porque foi um remendo que foi feito em 2015. Então nós precisamos fazer uma reforma política, muito para ver de que forma. O que não pode é campanhas ser da forma que vinham sendo. E isso faz com que aquelas empresas que financiam essas campanhas, depois elas vão cobrar lá do governante o seu investimento. Aquela empresa teve grandes empresas aí que investiam nisso aí para depois... E não investe com um fim político. E o fim político que eu estou me referindo é o ideal político da empresa particular, fazer parte da organização política, querer o melhor para a sociedade, porque hoje em dia todas as empresas têm essa responsabilidade social. É por isso que a gente vê vários incentivos ao meio ambiente, vários incentivos à colaboração social. É obrigado a ter cota para deficientes em grandes empresas, por exemplo, do Distrito Industrial. Então a gente vê tudo isso e se chateia muito, porque são pessoas que fazem muito parte, fazem parte, são fundamentais para a economia do Brasil. E eu estou me referindo às empresas que estão aqui na nossa Zona Franca. E de repente envolvidas em esquemas que só visam crescimento, crescimento, crescimento e a desigualdade econômica. Então tem que se ter essa discussão. Não tem que ter essa. Nós temos, você acabou, nós temos uma discussão de renda muito perversa no país, não é? Então você precisa fazer com que essa renda seja melhor distribuída. Então acho que na hora que você tem uma reforma política clara, de que não vai ter mais essas benesses, não vai ter mais financiamento particular em campanha, que as pessoas não vão, certamente as pessoas começam a pensar de outra forma. Eu acho que o caminho é esse aí. Eu acho que pode, nós vamos discutir com a reforma política e as outras reformas. Elas podem andarem juntos, caminharem juntos no Congresso. Acho que o Congresso precisa dar, mostrar para a nação, mostrar para a população de que está empenhada nessas reformas. Eu não vejo saída para o país se a gente não faz essas reformas. A reforma da Previdência pode mudar em alguma coisa e tal. Não, vamos, se muda. A reforma trabalhista, que eles chamam de flexibilização trabalhista, e precisa fazer isso. Hoje o empresariado é muito sufocado, ele é muito, né? Então ele precisa ter alguma coisa que flexibilize essa reforma. E a reforma política, que certamente com regras claras, você sabe como é que você vai disputar um mandato, que você não terá recursos, certamente você vai fazer com que as coisas comecem a caminhar. Eu acho que essa questão agora da Lava Jato, certamente muitas pessoas vão entender... Foi um marco histórico. Um marco histórico. Acho que tem que continuar, quem tiver culpa tem que pagar isso aí. Agora o que a gente viu é que anteriormente todo mundo praticava essa reforma. Todo mundo, né? Não tinha nenhum limite, não tinha isso. Mas agora sim, tem que ter limite e só vai ter limite se a gente tiver uma reforma política muito clara disso aí. É o que eu defendo e vamos certamente defender isso na Unali, para que a gente já dispute uma eleição do ano que vem, em 2018, com regras bem estabelecidas claras nisso aí. Vamos falar dos free shops? Eu estava aqui conversando aqui, quando a gente conversa com a assessora aqui, ela manda para a gente o assunto, eu li aqui que o free shop é essa busca por igualdade no comércio com relação aos valores, né? E a gente estava discutindo ali que o senhor idealizou essa igualdade, por exemplo, com relação a Tabatinga, que também vai receber o sinal da TV em Tempo, e com Letícia, que fica bem ali do lado. Então tem muita gente que passa por Tabatinga, vai lá e Letícia, compra um perfume que é caríssimo e... Leva o nosso dinheiro para gastar lá. Leva o nosso dinheiro para gastar lá. Como é que o senhor está trabalhando essa lei? Essa desigualdade, isso a gente já vem ao longo da Unali debatendo isso. E esta lei foi aprovada, uma lei que foi aprovada, que é de autoria de um deputado, Marcos Maia, do Rio Grande do Sul, porque lá no Rio Grande do Sul nós temos 29 cidades consideradas cidades gêmeas no Brasil. 12 ou 13 estão no Rio Grande do Sul. Aqui no Amazonas só temos uma Tabatinga, que é a que faz gêmea com Letícia. E aprovamos uma lei, mas até hoje não foi regulamentada. Até hoje a Receita Federal não regulamentou para dizer, olha, lá a Tabatinga vai ter a mesma isenção de imposto que tem Letícia, que vai poder concorrer com Letícia. Então aqui no Acre, por exemplo, tem três cidades da Bolívia, no Peru. Então se você sai, muitas vezes eu chego em Boca do Acre, lá no município, não, eu fui a Bolívia comprar isso aqui. Como é que ela foi comprar? Com o nosso dinheiro lá, não é? Tira o dinheiro da... Com o dinheiro daqui da circulação e vai lá comprar lá na Bolívia. E não é diferente em todos os estados, aqui para o Paraguai, e nós aqui, a gente vai discutir isso. Vai discutir agora a regulamentação da lei e a implementação, a implantação realmente dessas zonas. Nós tivemos agora recentemente em Brasília, com a Secretaria, com o CERPRO, com a Receita Federal, pedindo que eles, nesta convenção nossa, estejam presentes para dar um prazo limite para implantar. Não adianta se aprovar a lei no país que ela não seja imediatamente colocada em benefício da população. Não adianta. É uma lei morta, né? E nós entendemos, por exemplo, Letícia, eu vou algumas vezes em Tabatinga, não é só de Tabatinga, vai daquela região toda do Al-Solimonho, vai de Bejamim, Constituição, vai de Maturá, vai todo mundo, pega o seu recurso e vai lá. Eu estava dizendo que uma vez nós fizemos uma reunião itinerante lá em Tabatinga, da Assembleia, a reunião itinerante, e cada deputado levou um ou dois assessores. Quando a gente procurava os assessores, estavam todos lá em Letícia, fazendo compra, quando teve um horáriozinho, já ia para Letícia. Por quê? Porque era um horário, então, todo mundo sabe. É uma propriedade que a gente está indo mesmo aqui, né? É uma zona franca. E acaba chegando lá realmente. É, e é uma zona franca, mas é o nosso dinheiro que está. E com isso, há exemplos de cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que elas cresceram, cidades no outro país, cresceram, tipo assim, dez vezes mais do que uma cidade brasileira. Porque a cidade brasileira só perde o recurso, ela não tem nenhum tipo de atrativo. E essa lei justamente é isso. É atrair as pessoas que vão para lá em investimento. Na hora que a gente regulamentar isso aí, certamente muitas pequenas indústrias começam para a Tabatinga, porque ele vai ter o mesmo benefício que tem lá em Letícia. E melhora e dá condições para o nosso município do interior, né? Então, melhor, porque aí você, o que a gente, qual é a nossa carência hoje? É geração de emprego e renda, principalmente no interior. Nós temos uma economia concentrada em Manaus, por causa do pódio industrial, e o interior não tem nada. Nós temos 95% da economia concentrada aqui. E a gente precisa diversificar essa economia. Precisa que outros municípios... Não pode tratar o interior só como produtor rural? Não, não pode. Como alguém que tem que vender, que cria peixe. Tem que ter uma política dependendo das características de cada município. Das características de cada região. Eu defendo muito isso. A gente tem defendido muito a expansão da Zona Franca aqui, mas que com o estudo de viabilidade econômica de cada região, o que é bom para o município do... Por exemplo, Boca do Acre. Não é certamente bom aqui para o município do Alto Alimões. De Presidente Figueiredo, que é... Então, nós somos um estado muito grande, temos um milhão e meio de quilômetros quadrados. Então, são regiões diferentes. A gente precisa estudar a vocação econômica de cada região e investir naquela região. Por exemplo, lá no Alto Alimões. Se a gente implanta lá a Zona Franca, lá do lado de Itabatinga, certamente vai ter ali uma opção para aquelas pessoas. E assim, vai competir de igual. Eu não vou sair para a Letícia para comprar, mas também, provavelmente, alguém de Letícia vai ver que nós também estamos atraindo investidor. A minha diarista, a Nete, que inclusive está lá em casa, mora dessa. Um beijo, viu, Nete? Espero que você esteja assistindo o programa, porque senão vai ter desconto, viu, na diária hoje. E ela é de Maraã. E vez ou outra, ela pega a irmã, a família toda de Maraã. Inclusive, a irmã dela tinha que estar, deve estar na casa do diretor do próximo sábado, né? Também fazendo a diária dela lá. E ela chega a dizer para mim, da última vez, só para a gente encerrar, para ver a dificuldade que o interior, às vezes, sofre. Ela disse assim, eu fui para Maraã, mesmo tendo um pouquinho de dinheiro na minha conta, eu não tinha dinheiro no caixa para sacar. Então, você vê a dificuldade que tem de circular dinheiro nesses municípios. Às vezes, são municípios extremamente distantes, se eu não me engano, para ir para Maraã. São sete dias de barco. Ela me disse uma vez, eu não me lembro exatamente. Mais ou menos isso. De barco, são sete a oito dias de barco. E para chegar dinheiro lá é difícil. E para sacar dinheiro no caixa é difícil. Quer dizer, se a gente achar uma forma de trazer benefício realmente para o município do interior, fazer com que as pessoas vão até o município e deixem o dinheiro lá para poder circular, comprando mercadorias, né? Vai acabar trazendo muito mais facilidade para essas pessoas que moram nessas regiões. Eu não tenho dúvida disso. A gente precisa descentralizar. Porque aqui, as pessoas vêm... Qual é o grande centro de consumo? De Manaus. É Manaus. Não tem. Então, você traz o dinheiro para comprar aqui. O cara vem lá, vem do barco, vem de avião, compra aqui e lá deixa de circular. Isso não gera nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo... Não gera porque o dinheiro foi... Até mesmo as prefeituras, às vezes, muitas coisas compram aqui. Merenda escolar, um ou outro tipo de coisa, porque o dinheiro fica aqui, gera emprego aqui e o interior fica da forma que está até hoje. Desguarnecido, né? Deputado Adjuto, Afonso, muito obrigada por ter vindo hoje aqui conversar conosco sobre essa importante reunião que vai acontecer de 7 a 9 de junho. Pode fazer o convite para todo mundo que está em casa. Vamos lá. Então, essa é a vigente, na primeira conferência, os deputados nossos aqui, nós vamos numa delegação grande de deputados, de assessores e, certamente, quero convidar aqueles ainda que ainda não se decidiram aí que vamos à conferência. A conferência vai ser muito importante. Vamos debater toda essa reforma, vamos ter conferencistas lá importantes e, certamente, isso só nos engrandece. A Unália é isso. Essa união que congrega 1.059 deputados e que, certamente, em regiões diferentes, a cada ano, a gente, quando termina a conferência, a gente elege a diretoria para o próximo ano. Eu, por exemplo, termino agora, já em junho. Mas aí é a vez do Norte. Eu estou cumprindo o mandato do Norte. O próximo mandato vai ser do Nordeste. Isso é muito bom porque todo mundo faz parte e todo mundo discute. Todo mundo preside, né? Todo mundo preside. Então, isso é muito importante. Mas ficam todos convidados. Esperamos ter uma boa conferência, certamente, e que o próximo presidente, também diretor, possam dar a sua contribuição, porque o Brasil precisa, não tenho dúvida, dessa contribuição. E quem quiser acompanhar os trabalhos da Unali, os trabalhos da Unali, pode acessar o site www.unali.org.br. E também é por esse site que você faz a inscrição para participar da conferência. O telefone para a contatez que você está vendo aí realmente é 61, o telefone é o DDD de Brasília, 98293-8050. Diz direitinho, diretor, que eu não estou chegando muito bem aqui. 061-98293-8050. Muito obrigada, deputado estadual. A gente vai para um rápido intervalo, são 11h17. Você que está aí do outro lado, não sai daí não, que a gente volta já, já.